Bom dia, meu amor! E, gente, vim tratar de um assunto muito delicado, muito complicado da gente falar. Vou falar o mínimo possível, pra não errar nas minhas palavras, pra tentar, né, chamar a atenção de um comentário que teve aí no meu canal, no vídeo de almoço de domingo. Peraí que eu vou falar quem é. Ó, o nome da pessoa, ela fez um comentário aí, no vídeo do meu almoço de domingo. É arroba Regina Fátima 7842. Olha o comentário que essa moça fez aí, que essa mulher, não sei, fez aí no comentário do almoço. Ó, kkkkk, parecendo que saiu de um terreiro, toda descabelada com esse brito e roupa colorida, mãe de santo. A Regina Fátima fez esse comentário aí. No momento que eu peguei esse comentário aí, tem umas 4 horas, no dia que eu tô gravando aqui agora. Tem umas 4 horas que ela fez esse comentário aí, no vídeo. Eu não sei até se vocês acharam o comentário, que eu deixei aí, o comentário aí, pra vocês verem. Agora, pensa bem, gente, olha só que absurdo, que, 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 que grosseria, que, que a pessoa incomodada, a Regina, a Regina Fátima, a Regina Fátima incomodada com a minha roupa, se a roupa tá colorida, fala, se tá neutro, fala. Tudo reclama, quer dizer, aí vem ela e faz um comentário desse aí. Ela falando que eu tava, ela quis dizer que eu tava, quis dizer, não, ela disse aí que eu estava toda escabelada, parecendo que tinha saído de um terreiro. Ela quis dizer que tinha acabado de sair de um terreiro de Macumba. Ela tinha falado isso. Falou isso aí, ó. Tá aí escrito aí, o comentário tá aí. Eu não retirei, tá aí no vídeo. Eu fico pensando, gente, que prazer que a pessoa tem em jantar no vídeo da gente, fazer um comentário pra, pra querer abalar a estrutura da pessoa, pra querer fazer comentário assim pra pessoa se acorrecer, falando que você tá estabelado, as coisas todas, que tá com a roupa colorida incomodada. Até com a roupa que você usa. Eu não vou falar, gente, de religião aqui. Eu não tô fazendo esse vídeo por conta de religião, não. Porque religião, cada um tem a sua, cada um acredita no que quiser. Mas como a maioria de vocês sabem aqui no canal, eu nunca deixei de falar, eu gosto de me divertir, gosto de aproveitar a vida, mas acredito muito em Deus. É em Deus que eu acredito. Porque eu entendo, tá? Tô falando de mim. Eu entendo que o único que sacrificou a vida, que sacrificou o filho dele, por mim, foi Deus. Então, eu não tenho por que não acreditar nele. Então, A gente tem que falar daquilo que a gente conhece. A gente não tem que falar daquilo que a gente não conhece. Mas o comentário dessa moça aí, era praticamente, era praticamente ali pra me diminuir, que eu tava descabelada, que a roupa tava toda colorida, aquelas coisas todas, discriminando minha roupa e minha maneira de ser. Não sabe ela que aquele dia, que se ela tivesse olhado com os olhos espirituais, ela ia sentir até a presença de Deus. Porque naquele dia eu acabei de sair do culto de busca, de adoração a Deus, tava na bênção ali, ó. Tinha acabado de sair, e ela vai e me faz um comentário desse. Aí ela deve tá se achando que ela é o quê, por exemplo? Pra ela falar uma coisa dessa. Se ela tivesse mesmo, ela tem discriminação em relação à cultura. Cultura das pessoas. As pessoas têm cultura. Certo ou errado não é problema nosso, cada um. Porque sempre a gente quer defender, cada um, cada ser humano, quer e vai defender a sua cultura, aquilo que ele acredita. Então, essa moça aí vem fazer esse comentário aí, ele fazia esse comentário maldoso aí, querendo me diminuir, que eu tava toda colorida, com o cabelo em pé, querendo diminuir. Eu num dia que eu saí, saí da igreja, tinha acabado de sair do culto maravilhoso. aí, eu sei que tem muita gente que vai falar assim, ô dona Rúbia, não dá importância a essas coisas, não. Mas algumas coisas a gente tem que falar do assunto, sim. porque a pessoa, ela tá falando aí, falando esse negócio aí, falando parece que saiu do terreiro. Como só as pessoas de terreiro, que andassem nessas coisas, fossem pessoas ruins. Ela tá falando isso. e não sei no que que ela acredita, que no caso, pra colocar um comentário desse no meu canal, pra falar uma coisa dela, uma coisa dessa, desse nível assim, no meu canal, justamente no domingo, que eu acabei de sair do culto, ela tá se julgando melhor do que quem? Não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, uma pessoa que não consegue olhar com bons olhos os outros, e se tiver maus olhos, que guarde o maus olhos seu pra você, olha pra você com esse maus olhos, não pra mim, e não pros outros. Igual esses dias, esses dias, que é uma conhecida minha daqui mesmo. Ela tava falando comigo assim, Rúbia, Rúbia, falando comigo, Rúbia, Rúbia, você não tem medo, não, você não tem medo não, de ir pulando. Tá fazendo uma cumba, falando assim comigo, tá fazendo uma cumba pra você. Eu só fui, só dei uma resposta, fazendo mal, falando, fazendo petiço, fazendo petiçaria. Aí eu falei, só dei uma resposta nela, só dei uma só. Eu falei assim, a minha parte eu faço, que é buscar Deus, de todo o meu coração, confiar nele, procurar ser o mais reta possível. Falei assim, agora dos demônios, quem cuida é Deus, não sou eu. De demônios, quem cuida é Deus. eu não tô aqui pra cuidar de demônios. A gente pode, a gente pode orar, orar a Deus, pode e deve, orar a Deus pra livrar a gente, pra tomar a nossa vida nas mãos dele, proteger a gente, guardar a gente, dessas coisas, que a gente sabe que a pessoa que não tá bem com Deus, as coisas pegam mesmo, só não pedem quem tá bem com Deus, aí não adianta. Aí a pessoa luta em vão. Quando você, por isso é importante, eu sempre falei isso com vocês aí, o importante é estar sempre buscando Deus, sempre na presença de Deus, porque o mal é incansável. é o tempo inteiro, ele não se cansa não, de prejudicar os outros, de fazer o mal, agora o demônio, quem cuida é Deus. Mas, tipo assim, voltando ao assunto dessa moça aí, do comentário que vocês vão ver aí, essa moça aí, eu deixei esse comentário ali, que eu falei, vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo, que não é possível que você, que você não pode nem botar uma roupa que você gosta, que a pessoa vem criticar, como é que você tá vestido, não tá gostando do cabelo, e o ser humano tá tão maldoso, que de vez de guardar pra eles, a insignificância deles, eles pegam e ficam espalhando, e ficam falando. pra falar a verdade, pra ouvir esse comentário, a pessoa que me mostraram o comentário, tá? mas eu falei aqui, mas eu vou responder esse comentário aqui, essa pessoa tá falando praticamente igual, igual que ela é superior a uma pessoa que faz feitiço pros outros, ela é tão maldosa quanto uma pessoa que vai lá fazer feitiço pros outros, porque quando a gente usa a nossa boca, a nossa palavra, que Deus deu, a sabedoria pra gente poder abrir a boca, conversar, é pra gente semear bons frutos, pra gente fazer o bem, não fazer o mal. começou a chover, deixa eu tirar só uma roupa aqui. Então eu quero dizer que ela é tão maldosa quanto uma pessoa que usa da religião pra fazer feitiçaria pras outras pessoas, pra fazer maldade pros outros. Ela não tem diferença, porque ela lança a palavra dela de maldição sobre a vida das pessoas. Ah, sua roupa tá horrível, seu cabelo tá horrível. Quantas pessoas, eu não, eu não, eu sou muito bem resolvida com Deus, e sei lidar muito bem com gente desse tipo, graças a Deus. Eu vou apagar aqui que fica melhor a imagem, tá? Esse dom Deus me deu, eu sei muito bem lidar com esse tipo de gente. Então, parece que eu tenho até um bloqueio, que quando essas pessoas falam pra mim, entra aqui, sai aqui. Não absorvo nada, graças a Deus, eu tenho esse dom, que Deus me deu. Mas se eu sou uma pessoa dessas bobas aí, que qualquer coisinha tá chorando pelos cantos, tá entrando em depressão, se eu fosse dessas, ainda bem que eu não sou, porque se eu dependesse de você, tava já arriada aí pelos cantos, né? Já tava bem arriada aí pelos cantos, né, Regina Fátima? Então, a gente, sei lá, não sei, eu que penso, a gente tem que procurar usar nossas palavras, nossa boca, nossa atitude, pra abençoar a vida das pessoas, não amaldiçoar. não sei onde eu fui, eu fui num lugar, é tão bom a gente ver com bons olhos quando a gente quer, que a gente pode fazer esforço pra ser melhor. Eu sempre procuro fazer esforço pra mim ser uma pessoa melhor. Se eu vejo uma coisa que tá mais ou menos, eu deixo, às vezes eu olho assim, ó, eu olho assim, às vezes até penso em criticar, não critico. Ah-ah. Porque é tão bom viver em harmonia, viver em paz uns com os outros, mas tem gente que não gosta. Então, eu falei, nossa, como é que as pessoas estão? As pessoas estão, as pessoas estão perigosas. Tá lá em macul, em gente macumbeira? Eu já tô tomando umas providências aí, já tô tomando umas boas providências aí. E tem gente aí que tá fazendo a festa, né? Tá fazendo a festa por enquanto, porque a festa vai acabar rapidinho. Vou botar ficha na polícia, já tô em contato com o YouTube, já tô falando com a gerente do YouTube, alguma coisa vai ser feita. Do jeito que tá, não vai continuar. Não fica pensando que vai continuar do jeito que tá, porque não vai. Vai aproveitando aí, fala bastante mentira, que não tem o que fazer, não tem conteúdo, não tem, não tem, não tem nenhuma criatividade, enquanto pode, porque, daí a pouco, a mamata vai acabar. porque eu não vou deixar quieto, não. Eu já hoje, já mandei mensagem pra gerente do YouTube, eu vou na delegacia fazer boletim, se for preciso, eu vou na tua porta, vou na delegacia da cidade da pessoa que tá se levantando, tá demais, dá conta, não tem vergonha na cara. pessoas que ganhou idade, não teve experiência nenhuma. Quanto mais velho fica, pior fica, como pessoa. Isso não é normal, gente perturbada, que fica aí, de conversa, fiada, isso tudo é porque eu sei, porque eu mesmo, não vejo, não perco tempo, vendo coisa que não presta. e eu acho que vocês, meus amores, deveriam fazer o mesmo, não olhava. Porque se não tivesse, plateia, a maldição não se espalhava no mundo, a maldição se espalha a cada dia, porque tem plateia, pra bater palma, pra coisa errada, pra mentira, pra engano, pra gente aproveitar a dor. e muitas das vezes a gente aplaude, até um dia que a gente não é vítima de uma pessoa dessa. Normal, né? Às vezes, a gente aplaudir, enquanto não acontece com a gente, enquanto a gente não é vítima de uma pessoa ruim, de uma pessoa maldosa dessa. O dia que a gente é vítima, a gente acorda e enxerga o quanto que é ruim você ser perseguido com uma pessoa que não te conhece, uma pessoa que não sabe nada de você, engana a mente e tem um monte de gente batendo palma e fingindo que acredita, porque convém ela, é conveniente pra ela acreditar. As pessoas sabem que é mentira, mas tá ali aplaudindo. Mas vai se acostumando, vai ser por pouco tempo, não acostuma não, ela vai se acostumando não, não acostuma não que vai ser pra pouco tempo. Porque eu não vou dar sossego à plataforma do YouTube, ao gerente do YouTube, enquanto não for feito alguma coisa. Porque não é justo a gente levantar de manhã com boa intenção, tá procurando bons conteúdos pra levar pra dentro da casa das pessoas e ter uns bandidos. Uma pessoa bandida, sem caráter, é bandido mesmo. Porque uma pessoa que abre a boca pra inventar a história da outra, pra poder ganhar visualização, é coisa de bandido. O pior de tudo é bandido velho ainda, que é bandido que viveu com a vida inteira e não aprendeu. Não conquistou nada, porque sempre agiu de má fé com as pessoas. Pessoas que chegou na velhice e não conquistou nada, olhou pra trás, viu que não conquistou nada, e daí passa a perseguir pessoas e mentindo, enganando e acha que nunca vai existir ninguém que vai colocar freio nele. Então, meus amores, vocês me perdoam, vocês me perdoam, desabafo, aproveitei esse comentário que essa menina fez, que a Regina Fátima fez, ReginaFátima7842, que tá aí, arroba, ReginaFátima7842, não tem foto perfil, com certeza pode ser perfil fake, não sei, eu não sei, meus amores, mas tá, de... da indignação, a gente tem indignação, indignação por isso, a gente fica apavorado de acreditar, de ter que acreditar que existe pessoas desse jeito, e não é só aqui no canal Clarear não, tá, meus amores? Aí pra fora o negócio é feio, eu achava que era só aqui, as pessoas tem prazer mesmo de entrar só pra ver a destruição, só pra tentar destruir a vida do outro, porque se você não conhece a pessoa, você nunca teve convívio com a pessoa, o que que leva uma pessoa a perseguir a outra se ela nem conhece? o que que leva isso? Então, eu falei, ah, não, eu vou fazer esse vídeo, já vou aproveitar, já vou já, já vou já alertar, tô alertando só, tô alertando só, que eu tô agindo, alguma coisa vai ser feita, alguma coisa vai ser feita, do jeito que tá, não vai continuar, você pode ter certeza, você pode ter certeza, então, meus amores, eu peço o perdão a vocês que estão acostumados sempre a assistir aqui o canal, sempre me vê, eu não falo nada, vou deixando, mas tem coisa que a gente vai deixando o mal, vai se alastrando mais, as pessoas perderam a moral, tem algumas pessoas que perderam a moral, o caráter, não tem, são pessoas sem vergonha, pessoas que tem coragem de abrir a boca sem te conhecer, ficar te perseguindo aí, a troco de migalha, olha pra você e acha que tudo pra você foi oba-oba, foi fácil, nada pra mim nunca foi fácil não, gente, nada, eu sempre, pra ganhar meu salário, eu sempre trabalhava dobrado do que os outros, pra poder manter o meu lugar, eu sempre lutei muito, eu sempre trabalhei muito pra manter meu lugar no meu trabalho, pra não ser mandado embora, passando por cima de injustiça, passando por cima de injúria, de perseguição de colegas de trabalho, tudo, é muita coisa, não é possível que essas pessoas estão com o coração tão ruim, coração tão amargo, se você fala, você é boa, se você não pode falar, você já não presta, já vira inimigo de morte da pessoa, a pessoa vem te perseguir porque você não quer falar mais no telefone, é um direito seu, a pessoa quer te perseguir porque você não quer receber visita em casa, é um direito seu, a casa é minha, eu recebo quem eu quiser, eu visto a roupa que eu quiser, eu acredito em Deus mesmo cegamente, se eu quiser dançar, eu danço, enquanto Deus não me cobrar, eu faço, porque quem são as pessoas que vão cobrar a gente? Então, meus amores, eu peço muito perdão, mas de vez em quando, meus amores, a gente tem que desabafar, tem que desabafar, porque essa gente está demais, algumas pessoas, é a minoria, tá, meus amores, é a minoria mesmo, porque a maioria das pessoas, graças a Deus, que Deus não acabou com tudo ainda, porque a maioria ainda são pessoas boas, são pessoas decentes, porque se for depender de uma minoria, a gente está roubado, a gente está enrolado nessa vida, tem gente que vive 24 horas por dia para tirar a paz do outro, é justo isso? você levar a sua vida toda ali organizadinha e ter um perturbador, um perturbador, te perturbando, gente perturbada, não é justo, me desculpa, meus amores, vocês me desculpem mesmo, não é para vocês não, não é para a maioria não, é uma minoria que só Jesus, a partir do momento que você não está incomodando a vida dos outros, não está tocando o nome dos outros, larga o nome dos outros para lá, vai cuidar da sua vida, não tem competência não, vai lavar uma roupa, porque eu sou o tipo de pessoa assim, se eu tiver de capinar o quintal do vizinho ali, se o vizinho me chamar para capinar o quintal ali para me ganhar um trocado, eu já vou, eu vou, muitas das vezes as pessoas não conquistam porque Deus não dá asa para a cobra, porque a pessoa se conquistasse e saia pisando nos outros, sem conquista, sem nada, faz essa maldade toda, imagina se Deus permitiu uma pessoa dessa ter muito, as outras pessoas estão enroladas, as pessoas estão tudo enroladas com eles, então não é justo não é justo você levar a sua vida, você ter compromisso com as suas coisas, com o seu trabalho, com tudo, e as pessoas vêm aí, vêm aí falando um monte de mentira, falando uma mentirada, perseguindo a vida dos outros, olha, meu amor, vou falar um negócio com vocês aqui, essa gente que anda falando de mim aí na internet, não me conhece de lugar nenhum, é tudo uma mentirada, só pega mentira, sabe por quê? Porque eles falam as mentiras, levantam as calúnias e tem um monte de gente batendo palma pra eles ali, fingindo que não conhecem, eles sabem que, eles sabem que não é verdade, porque uma pessoa que não convive com você, que não te conhece, não mora nem onde você mora, a pessoa vai saber da sua vida? As pessoas inventam coisas, falam coisas até que você nem sabe, conversa fiada que você nunca ouviu falar, sabe o que é isso aí? gente desocupada, não teve berço, não teve ensinamento, levou a vida de qualquer maneira, aí, bem, bem, que às vezes teve ensinamento sim, né? Eu acho que estou meio errando aí, tem muitas pessoas que têm ensinamento sim, eles fazem porque eles, eles depois que crescem, formam o caráter deles, né? Tem a liberdade deles de escolher como ser, se vai ser uma pessoa boa, se vai ser uma pessoa que vai dar bons frutos, que vai dar bom exemplo, e tem uns que escolhem mesmo o lado ruim, mas que vai perseguir pra lá, vai perseguir eles mesmo, que ninguém merece, ninguém merece isso. Tá uma mulher falando ali, parece que a senhora saiu do centro de Macumba, eu falei, oxe, que isso? Que isso? Que prazer que a pessoa tem de entrar num comentário só pra falar um disso. Tudo que a gente faz tá ruim, tem uma turminha e uma meia dúzia, eu vou falar meia dúzia que é os gatos pingados, os meia dúzia que tá sempre falando abobrinha. Ah, se você acha que eu não sou assim, vai pra outro canal, vai lá pra outro lugar, pra lá. Por que que fica insiste de ficar aqui pra ficar falando besteira? Olha quantos canais tem no YouTube, um monte, vai pra lá assistir, deixa a pessoa seguir a vida em paz. Mas não, fica ali, fica ali, fica ali espirizinhando, falando besteira o tempo inteiro. O tempo que você tá tomando conta da vida dos outros, se você estivesse olhando a sua, você já tava lá na frente. Já tava lá na frente. Enquanto você tá incomodado com a vida de uma pessoa, isso aí é incomodação. Porque se você não tem nada com a pessoa, a pessoa não é nada seu, você tá ali todo dia criticando a pessoa, que negócio é esse? Será que é puro ódio mesmo ou você de repente gostaria de ser a pessoa? Sei lá. Mas eu vou ficar por aqui, meus amor. Não vou esquentar a cabeça com isso mais não, mas eu tinha que fazer esse vídeo. Tinha que fazer esse vídeo, já deixar alerta aí. Vai deixar alerta aí que eu tô movimentando aqui. Tá? Um beijo pra vocês aí, meus amor. Até o próximo vídeo. E meus amor, me desculpam, de vez em quando eu tenho que fazer um vídeo de reelecimento. De vez em quando eu vejo uns comentários aí que eu preciso fazer um vídeo em relação ao comentário. Tá bom? De vez em quando eu vou lá num comentário ali e trouxeram pra mim esse. eu falo alguma coisa. Tá bom? Beijo pra vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, meus amor. Ons Noons 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 No. Legenda por Sônia Ruberti